Vamos falar de moda aqui na Louvre, em Ribeirão Preto. Eu tô aqui com a Mames e hoje vamos falar dos vestidos bordados curtos. Sim, hoje nós vamos falar dos vestidos curtos bordados e a Louvre sempre tem uma ótima promoção. Hoje, Lelinha, qualquer vestido curto bordado, que são vestidos de festa, por 10 vezes de R$ 99,00. Gente, 10 vezes de R$ 99,00, qualquer um desses vestidos? Exatamente, como a política da Louvre, qualquer um deles que você escolher, 10 vezes de R$ 99,00. Bom, vamos lá, vamos falar de alguns deles como sugestão, como por exemplo, esse, num tom todo esverdeado, ele é, o bordado é no próprio tom do vestido? Exatamente, porque o bordado, ele se apresenta de diversas formas. Este, por exemplo, é um bordado em paetê, mas ele é feito na cor do tecido. Então, embora seja um vestido todo bordado, ele não é um vestido, vamos dizer assim, tão sofisticado. Ele é um vestido que bordado é discreto. Olha só, agora a gente vê um outro que, por exemplo, já vem em várias cores. É, esse outro, por exemplo, ele é um desenho étnico muito lindo, né, é uma obra de arte. E ele já vem em outros tons, usando o preto, o branco, o dourado e o prata. Então, ele faz um desenho fantástico, é um vestido muito sofisticado. E estes, por exemplo, assim como os demais aqui, qualquer um deles, 10 vezes de R$ 99,00? Exatamente, o que você escolher, 10 vezes de R$ 99,00. Agora, me diz uma coisa, se usa o dourado e o prateado dentro do mesmo vestido e dentro dos mesmos acessórios? Exatamente, fica muito bonito, sabe, Lelinha? É uma tendência que vem acontecendo de uns anos para cá. Então, essa mistura do dourado e do prata, sempre de uma maneira harmoniosa, naturalmente. Mas fica muito bem. Agora, este outro já é um bordado que parece um bordado sob a pele? É, esse é o ilusio, que ele é todo bordado, como se estivesse bordado no próprio corpo, né? Porque ele tem uma grande transparência e um bordado que acompanha as formas do corpo, numa manga longa, que é um vestido super sofisticado. Agora, gente, imagina este vestido no corpo, um sonho. E qualquer um deles, por 10 vezes de R$ 99,00. Esses que nós mostramos são alguns vestidos, dos muitos que nós temos, e você pode escolher qualquer um deles, por 10 vezes de R$ 99,00. Tudo isso você encontra aqui na Louvre, em Ribeirão Preto, na Rua João Penteado, esquina com a São José. E aí E aí Amém.